Vamos lá gente, chegou a hora, 5 top filmes, a gente vai conversar sobre esses filmes que são indicados ao Oscar que você olha, você não deve perder, na lista tem de tudo um pouquinho, suspense, ficção científica, filmes de guerra, pós-apocalipse, tem até cinebiografia de um ícone da música, como vocês podem ver, tem pra todo gosto. Com licença, desculpa, quer dizer, desculpa aí, mas assim, essa lista ela tá o quê? Ela tá incompleta, não tem, por exemplo, um representante aí do suspense na altura aqui, de um Alfred Hitchcock, por exemplo, tá? Só pra lembrar, desculpa. O primeiro filme da lista dos indicados ao Oscar tem o nome alemão, Investen Nichts Neues, o longa Nada de Novo em Front, foi uma coprodução da Alemanha e os Estados Unidos e foi adaptado de um romance de mesmo nome, escrito por Erich Maria Remarque. A história vai te levar diretamente pros últimos dias da Primeira Guerra Mundial e você vai acompanhar bem de pertinho a vida de um jovem soldado alemão idealista, né? Que se chama Paul Boimer. Depois de se alistar junto com seus amigos, o Boimer vai ver de pertinho que é a realidade de uma guerra que destrói as esperanças do jovem interpretado pelo ator Felix Kammerer. Meister, Paul Boimer, Mêchtel nicht loslegen. Desculpa, desculpa, Ricardo Napoleão, né? Nada de Novo no Front, né? Desse diretor aí, Eduard Berger, ele gosta de mostrar feridas demais. Eu não dou o Oscar pra ele. Achei as imagens desnecessariamente pesadas, tá? Enfim, hashtag pronto falei. Tá, tudo bem, tudo bem. Bom, antes da próxima dica, eu quero te agradecer pela força aqui no nosso canal. Se você puder deixar o seu like, isso ajuda bastante o nosso trabalho. E se você ativar o sininho, na semana que vem tem mais novidades chegando direto pra você. Valeu pelo seu like. Vamos então ao filme número 2 da lista imperdível de hoje. Recentemente foi revelado o valor pago pro diretor James Cameron por Avatar, O Caminho da Água. Bom, foram 95 milhõezinhos de dólares, né? Por aí você pode ver a aposta altíssima feita no projeto, que deu muito certo em termos de bilheteria, inclusive, né? Até o momento, mais de 2 bilhões de dólares arrecadados em todo o mundo. O filme é a sequência do Avatar, realizado em 2009, após 10 anos da primeira batalha de Pandora entre os neives e os humanos. Jake Sully, interpretado por Sam Walthington, vive pacificamente com a sua família e a sua tribo. Ele, Ney e Tiri formaram então uma família e estão fazendo de tudo pra ficarem juntinhos. Mas foram explorar as regiões de Pandora em direção ao mar e fazem pactos com outros neives da região. Depois de uma nova ameaça, Jake e Sully travam uma guerra civil com os humanos novamente. Mesmo em guerra, Jake e Ney e Tiri terão que fazer de tudo pra ficar juntinhos e cuidar da tribo e da família. Enquanto eles resolvem isso, vamos agora ao filme número 3, indicado pro Oscar. E daqui a pouquinho, a dica número 5, que você não pode perder de jeito nenhum. O filme de Marty McDonough, indicado para nove estatuetas do Oscar, inclusive ao prêmio de melhor filme, pode ser enquadrado em um filme que fala sobre a guerra. Embora ele não mostre as cenas da guerra civil de 1920 que acontecia na Irlanda, a gente também pode dizer que fala de amizade. Mas a chave do filme tá na mitologia celta, afinal, Banshee é uma figura mitológica responsável por trazer maus presságios. E os maus presságios estão, assim, dentro de nós mesmos, né? A guerra interna pra ir de encontro à sua verdadeira essência tá lá no filme. Ela pode ser muito pesada. E o filme The M&Cs of Amy Sherwin mostra isso tudo de forma muito forte, intensa e cativante. A atuação extraordinária de Colin Farrell e Brandon Gleeson, assim como todo o elenco, são imperdíveis. Imperdível é também o penúltimo filme da lista de hoje. Austin Butler encarna o ícone Elvis Presley desde a ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu empresário coronel, o Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. A direção de fotografia de Mandy Walker aproxima o público do rosto do seu ícone maior, né? Quando ele se atira em direção ao público. Você vai poder ver a cinebiografia do Elvis Presley, toda a euforia que ele causou, claro, a teatralidade que tinha ao redor, né? Que isso envolvia, desde o assédio dos fãs, o exagero com rebeldia, ritmo, carisma do gênio estampado nas capas de revista, né? Que marcaram aquela época. Depois que você assistir, eu quero saber os seus comentários sobre o filme, tá bom? E agora, enfim, o filme número 5. Você já deve ter visto um vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre o longa, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. O filme, dirigido pela dupla Daniel Kwan e Daniel Sharnett, tem como protagonista Evelyn. A Evelyn, ela é brilhantemente interpretada por Michelle Yeoh. Ela administra uma lavanderia familiar e faz essas tarefas do dia a dia, né? Inclusive, cuidar do pai que abandonou quando ela era jovem. Então, o interessante é ver o jogo de cena nas interpretações de James Lee Curtis, tá genial, e E.O. Curtis faz o papel de uma auditor implacável e Evelyn tem que lidar com o mar de dívidas e renegociá-las com essa mulher que quer cobrar, 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 não deixar pedra sobre pedra pra receber cada centavo. Mas o inimaginável acontece após um chamado interdimensional e o multiverso vai se abrir como uma realidade. Evelyn, então, vai te dar a mão pra uma viagem onde nada importa, exatamente por isso, tudo importa. Como bem disse o diretor Guilhermo Del Toro sobre o filme Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Resumindo o que ele disse, vão assistir e depois deixem seus comentários aqui, tá bom? Vocês também podem entrar no nosso grupo do Telegram pra mais novidades no canal. Te vejo em breve, então, aqui nas melhores cenas. Espero que você tenha gostado e aguardo seu comentário, hein? Agora, se você puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda, e o seu like é sempre bem-vindo.